e é a ouvir seus mitos também para mais um vídeo do canal primeiramente seja bem-vindo ao canal ebe crazy game e no vídeo de hoje de idade eu vou estar falando para vocês aí como tá baixando aí O aplicativo da Boia, vinculando Sua conta do Free Fire nele, beleza? Para tá assistindo a live Aí, Tropinha, e ganhando aí Esses benditos diamantes que estão Dando na Boia, né Tropinha? Lembrando que na Boia sempre dá diamante Beleza Tropinha? Não é só nesse evento aí Que tá tendo não, beleza? Eu falei no vídeo anterior aí, né Que Que ia dar, né, cagarinha Da diamante na Boia aí Só que eu esqueci de falar, Tropinha Que vocês tem de tá vinculando sua conta, né Aqui na Boia, beleza? Vocês tem que tá vinculando sua conta Do Free Fire aqui Aí assim, você assistindo a live Os diamantes já vai direto pra conta Beleza Tropinha? Então eu vou tá ensinando Vocês aí como que vincular A conta aqui, bem rapidão Pra vocês aí, sem enrolação, beleza? Mas antes disso, doidão, já mete seu dedão No like, se você é novo aqui no canal Se inscreve, e se você não viu o vídeo Anterior, eu falando aí, beleza? Eu falo várias coisas aí no vídeo aí Sobre diamante, como pegar diamante O link vai tá aí abaixo na descrição Não deixe de passar lá Quando esse vídeo terminar, beleza? Então eu vou tá ensinando vocês aqui Como tá vinculando sua conta aqui Como tá deixando tudo certinho aqui na Boia Pra sempre que você tá assistindo lives Sempre que tiver diamantes aqui Os diamantes já ir direto pra sua conta, beleza? Lembrando que tá um pouco bugado aí, né Tropinha? Aqui na Boia tá bugado aqui Várias pessoas tão reclamando que tá assistindo aí Mas não tá contando, beleza? Então, vou tá explicando tudo certinho pra vocês Então, vamos já É aqui, eu já baixei aqui o aplicativo, né? E eu vou tá ensinando vocês como vincular aqui, beleza? Vamos aqui nesse... Numa live aqui, né Tropinha? Lembrando que vocês vão ter que tá assistindo A live no canal oficial da Garena, beleza? A live lá do FFCS Pra tá ganhando aí o... Ó, aqui Vocês baixando aí o aplicativo da Boia Vai pedir primeiramente pra vocês vincular uma conta aí, né? Uma conta do Google Ou do Facebook, beleza? Aqui é pra vocês vincular, pra vocês criar um canal Na Boia, beleza? Não é ainda pra vincular a conta do FF Vamos aqui, eu vou tá fazendo aqui no... Pelo Facebook, né? Vou tá cortando aqui pra vocês não tá vendo meus dados, beleza? Tropinha, aqui eu acho que não vai aparecer meus dados aí pra vocês, né? Já apareceu aqui continuar É... Conectar aqui Aqui lembrando que vocês vão tá fazendo o quê? Vocês vão tá apertando aqui em Facebook ou em Google E vocês colocam seus dados tudo certinho E apertam em continuar, beleza Tropinha? Lembre-se disso Tem que vincular, senão você vai assistir as contas, assistir, assistir Mas ainda assim você não vai tá ganhando seus diamantes Olha, na Boia dá pra vocês ganhar diamantes sempre, Tropinha Basta vocês participar das lives, beleza doidão? Então Tropinha, ó Vou tá mostrando pra vocês aqui agora, certo? Vocês abrem uma live aí Vamos... Em qualquer live aqui Abre a live, beleza? Abriu a live? Espera carregar Espera um pouco aí, doidão Você abriu a live, Tropinha? Você vai tá apertando aqui Aqui, ó Aqui, Tropinha, ó Itens disponíveis, tá ligado? Você vai tá apertando aqui nesse nome Itens disponíveis, beleza doidão? Vocês abrem uma live aí, certo? Primeiro, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vamos baixar o aplicativo da Boia Logar com uma conta Google Ou uma conta Facebook, certo? Fez isso Aí vocês abrem uma live Qualquer live, beleza, Tropinha? Qualquer live Só pra vincular mesmo é qualquer live Apertou em qualquer live? Vou abrir essa daqui mesmo pra tá mostrando pra vocês Vocês apertam aqui nessa caixinha, ó Itens disponíveis, ganhe itens, entendeu? Apertou aqui, Tropinha? Pronto, tá vendo, Tropinha? Aí já aparece pra vocês Vincular conta Tá vendo? Aqui, ó Eu posso criar uma conta nova Que é aqui, novidades Eu apertando aqui Eu vou criar uma conta nova de Free Fire Ou eu posso criar É, ou eu posso logar em uma conta de Free Fire Que já tem, certo? Como eu quero mostrar pra vocês Uma conta que vocês já tem, né? Vocês vão apertar aqui em Free Fire Beleza, Tropinha? Vou tá voltando e mostrando novamente pra vocês, olha Abriu o aplicativo da Boia Logou pela conta de Facebook ou do Google Pronto Abre uma live Apertou na live? Vou tá pausando aqui pra não mostrar A voz aí da live, né, Tropa? Abriu uma live? Pronto O que vocês vão fazer? Vocês vão... Vocês vão tá apertando aqui, ó Itens disponíveis Apertando itens disponíveis Escolhe aqui Free Fire, certo? Aqui você pode tá apertando aqui Vincular conta Apertou em vincular conta Espera um pouco, Tropa Vai tá vinculando a sua conta Aqui o que vocês vão fazer? Vou ser sua conta pelo Google Pelo VK Ou pelo Facebook? Como a minha é pelo Facebook Eu vou vir pelo Facebook Né, doidão? Vou dar um clique no Facebook Espera um pouco aí, beleza, Tropinha? Lembrando que pra vocês ganharem os diamantes Vocês têm que logar, beleza? Eu vou tá dando pausa aqui Já já eu volto pra vocês não verem Pronto, Tropinha? Já coloquei os dados, certo? Coloquei os dados Apertou em confirmar GG, Tropa Aqui, ó Conectar a boia Só você apertar confirmar aqui, beleza? Apertou confirmar Pronto, Tropa Sua conta do Free Fire Está vinculada na boia, beleza? Vocês têm que fazer isso Antes de assistir a live Porque senão vocês vão assistir a live Vão assistir a live aí E não vão ganhar nada, beleza? Tem que vincular, Tropa Apertou aqui, ó Itens disponíveis Vincula sua conta, beleza, Tropinha? Aí você é só tá recebendo aqui, ó Vocês apertam aqui em presentes Esperam um pouco, né? Até chegar em zero aqui Onde tá contando aí Que vocês podem tá pegando, beleza? Eu vou tá deixando o printzão aí Que eu já peguei os 5 diamantes, entendeu? Que eu assisti 40 minutos Vou tá deixando o print aí pra vocês verem Que não é fake, beleza, Tropinha? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tamo junto, é nóis Comenta aí o que você achou Já deixa o seu like Se inscreve se não é inscrito, Tropinha E aperte no link aí abaixo Para ver o vídeo anterior Que eu falo tudo Sobre esses diamantes, beleza? Tamo junto, é nóis Falou e fui Deus abençoe Até Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau